Bom, a noiva intense que tá casando à noite, a gente procurou dar um pouco mais de glamour, assim, deixar ela um pouco mais produzida, na verdade, né? Eu acho que dá pra usar um pouco mais, dá pra você sair do tradicional. Eu gosto de investir num olho um pouquinho mais marcado. Nesse caso, eu usei a sombra preta, né? Esfumada com lápis preto e depois a sombra bronze por cima. Então, foi uma mistura de preto com bronze, que eu acho que fica marcado, mas com uma suavidade, não fica aquele marcado carregado, no caso, né? Porque eu também gosto de uma boca poderosa, assim. Passei um vinho, achei que tinha ficado um pouco fechado. Depois eu passei um batom vermelho, meio coral, laranja, que abriu e depois coloquei um gloss vermelho por cima. Então, acho que ficou uma boca super glamourosa, linda, assim, cara de noiva mesmo, que deu um efeito poderoso. E o blush também eu marquei um pouco mais. Então, é uma maquiagem marcante, é uma maquiagem que tem um impacto, mas ela não fica agressiva, assim. Então, acho que isso dá um efeito incrível de noiva, né? Cabelo é fundamental para uma noiva ficar bonita e para compor o look total. No look de a gente fez um cabelo mais solto e tal, colocou uma flor natural, que eu acho que dá um charme todo. E para a noite a gente resolveu prender, fazer esse cabelo mais glamouroso, colocar um acessório, né? Então, fica realmente uma coisa mais de noiva diva, assim, né? Que é o sonho da grande maioria das mulheres. Então, essa é a nossa proposta. E aí Legenda por Sônia Ruberti